Tô achando muito estranho porque tá todo mundo no túnel, não tem ninguém aqui em casa. Meu Deus! O que que é isso? Vai custar meu quarto todo! Ah não, velho, não acredito. O que que fez isso? Aposto pro Rode, velho. Vai custar meu quarto todo. Cadê minha ratinha bimbi que tava ali no canto? Ah não, velho. Tô em cesta! Se agora é meu. Gente, como vocês estão sabendo, o Zen tá perseguindo nós todo dia. Então a gente vai fugir pra ele nunca mais seguir a gente. Bom, Rishi, olha só. Ainda bem que nós conseguimos, entendeu? Fugir do Zen. Gente, nós conseguimos fugir do Zen, entendeu? Tá tudo tranquilo aqui, só que agora nós estamos aqui fora. Né, Rishi? O Rishi tá aqui, ó. Ô, Rishi, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui do lado. Corre, 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 corre. Gente, olha só. Só que pra o Zen não descobrir a gente, nós temos que sair logo daqui. Porque se a gente ficar aqui, o Zen pode vir aqui pegar a gente. Ó, fala pra mim. Um, dois, três, e já. Corre, 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 corre. Vai, Rishi, vai, vai. Tá, Rishi, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você tem ideia de onde nós podemos ir já? Eu sei. Ah, fala o lugar do Zen. Não, mas por que na academia? Sabe porque lá tem como eu esconder. E eu sei a senha. Você sabe a senha da academia? É 2023. Mas pera, academia não é pra adulto fazer? Como é que você sabe a academia sendo que você não é adulto? Eu sei, mas eu sei a senha. É que nós estamos no caminho da academia agora, entendeu? O Rishi já tá ali. Mas eu tô confiando nele. Eu tô confiando nele, tipo assim, de nós ir lá na academia. De se esconder na academia. Porque eu já fui na academia uma vez. Você tá com alguma coisa na perna? Corre. Mano, eu não gosto de correr, entendeu? Gente, é isso aí, entendeu? Nós vamos ir lá na academia. Eu acho que lá na academia é um lugar seguro pra se esconder. Vocês já perceberam que... O seu cabelo não era verde? Era verde. Agora é rosa. E olha só. Se você quiser um lugar da hora pra se esconder, você pode se esconder aqui nessa árvore. Aqui é um bom lugar pra se esconder. É um bom lugar, entendeu? Muito obrigado, mas eu não quero não, tá bom? Por que eu não tô vendo? Tô vendo nada? Tô vendo nada, mano. Tô vendo nenhuma quadra, nem nada. Tá tudo escuro, uai. Não, se você não estiver vendo, eu acho que você tá meio... Não enxergando, né? Tô meio o quê, fiote? Você não tá enxergando. Bom, Rish, olha só. Pelo que eu tô vendo lá, já tem gente que vai, entendeu? Já tem gente que vai, então o plano vai ser abortado. Peraí, então me segue. Vai, vai, vai. Não, né, Rish? Aí não, aí também não, né, filho? Sabe o que a gente pode ficar fazendo? O que a gente pode ficar fazendo? A gente pode brincar de balanço. Ô, Rish, mas o vídeo não é sobre brincar, entendeu? O vídeo é nós se escondendo do Zay, que o Zay tá vindo atrás da gente, gente. Ô, Rish. O Zay já capturou nossos dois irmãos, então, tipo assim, nós temos que se esconder dele. É mesmo, eu não entendi o que não, gente. Ah. Eu, infelizmente, vou capturar o Zay. E isso é tudo culpa de quem? Sua. Por quê? Por que eu tenho culpa nisso? Por que eu tenho culpa nisso, Rish? Porque quando ele tinha saído e ele gritou, você tinha que ter ido lá. Mas você não fala que você é o mais forte, o mais corajoso? Não. Por acaso, o que que é o maior? Pera, 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 pera aí, Rish. Eu tô recebendo uma ligação aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou pegar meu celular aqui agora. Gente, eu acabei de receber uma ligação aqui desconhecida, então, vou atender aqui agora. Calma. Alô, eu tô falando com quem? Você está falando com os indícios atualmente, que eu acabei de invadir e disser em sua casa. O quê? Você deixou a porta de casa aberta, a gente tá falando que tá na nossa casa? Não. Não, 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 você não fez isso. Não, não fui eu. Foi você sim. Tá, então, bora. Corre lá, corre, corre, corre. Rish, então, corre, então, corre. Gente, acabou de receber uma mensagem que eu usei falando que, tipo assim, a gente vai destruir a nossa casa, a gente vai destruir a moção do Robson. E o Robson deixou a gente pra proteger essa casa. Apesar de que ele também foi destruído, né? Porque você foi capturado, mas nós saímos lá, corre, Rish, corre. Pera aí, se nós conseguimos salvar essa casa, a gente não podendo deixar isso tudo acontecer, não. Pô, gente, tem um carro saindo ali, ó. Eu só espero que não seja o carro do Zé. O Zé tem carro, Rish? Não. Como é que você sabe que o Zé não tem carro? Ô, Roja, não, ele tem carro. Ô, Roja, você sabe, né? Que é aquele carro? Vamos lá. É do Zé, Rish. Olha só, gente. Ele é preto. Olha só, eu tenho uma ideia. Vamos ficar lá embaixo olhando as câmeras de segurança, bora. Bom, gente, já chegamos aqui no estúdio, entendeu? E nós vamos olhar a câmera de segurança agora. Eu espero que o Zé não tenha destruído a nossa casa e agora ele vai falar o que ia fazer. Tá, então vai. Gente, porque, olha só, nós podia ter entrado na casa? Podia, mas nós não entramos porque eu acho que o Zé tá lá. E tá tendo, tipo, assim, muito barulho lá em cima. Então nós vamos olhar a câmera de segurança agora da sala e tem um outro lugar que tem câmera de segurança, que é no quarto do Robson. Então, bora ver o primeiro da sala. Tá, tá aqui, tá de boa. É, tá de boa. Usei, Rish, Rish. Usei! Usei, gente. Não, 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 as cadeiras não, as cadeiras não. Não, as cadeiras não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Agora eu vou ir pro quarto. Olha isso, tá destruindo a sala. A destruiu a toda, gente. Rish, olha o que ele tá fazendo com a sala. Rish, olha isso. Olha isso, gente, ele tá... Meu Deus, a culpa vai ser sua, entendeu? Que você deixou a porta aberta. Não, não, a culpa vai ser sua. Vai você que deixou a porta aberta. Ô, Robson, você é de maior. Não, gente, você deixou a porta aberta, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Vamos ver o quarto agora do Robson. Vamos ver. Não, eu espero que ele não tenha destruído o quarto do Robson. Porque se ele destruiu o quarto do Robson, vai dar ruim. Gente. Ele destruiu o quarto do Robson. Não, agora nós estamos ferrados. Vamos subir lá, vamos subir lá, vamos subir lá, vamos subir lá, gente. Vamos subir lá. Olha só, Rish, a nossa casa tá ali, tá vendo? A nossa casa tá ali, Rish. Só que olha só, olha só, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu, Rish, vou ser um irmão protetor. E eu não vou deixar você entrar lá sozinho. Ouviu? Olha só. Você quer que você... Não, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você vai ficar escondida ali na garagem. Com o meu celular, pode ser? Ô, Robson, eu acho que não é melhor não, hein. Por que não, Rish? Porque ele pode te capturar. Rish, confia em mim. Eu vou ficar escondida ali dentro. Eu vou entrar sozinho e você fica escondida ali. Se alguma coisa acontecer comigo, você corre, tá bom? Ô, Robson, mas como que eu vou confiar em você? Rish, só confia em mim. Então, Rish, você vai ficar aqui fora, beleza? E eu vou entrar lá sozinho. Então, se esconde lá, vai lá. Vai, vai, vai lá. Não, Robson, mas você tem que virar aí, né? Você tem o seu celular, Rish. Então, vai, Rish, fica escondidinho aí, tá? Fica escondidinho aí. Isso aí, você esconde aí. E qualquer barulho que acontecer, você corre, fechou? Pode ser. Olha aqui, eu corro e depois eu dou um acionamento. Ó, Rish, mas deixa eu falar uma coisa. Se eu sei me capturar, o que ele vai fazer com você, Rish? Aí captura, você faz, então é melhor você correr só. Não, mãe, não é me capturar, porque eu corro muito, eu sou flash. É o flash, sim, tá? Então, gente, vamos entrar aqui agora, fechou? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar aqui agora, vai, vai, vai. Gente, então, vamos entrar aqui agora, vamos entrar. Ih, o que aconteceu aqui em casa? O que aconteceu com as portas aí, gente? Olha isso, olha o sofá. Olha isso tudo, o que aconteceu? Ah! Você agora é meu. Oi, gente, já passou muito tempo, muitas horas mesmo, e o Rish não volta, gente. Então, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso é só o começo, eu estou de volta. Tchau, tchau.